A Hungria pretende criar um imposto para os fornecedores de internet, depois de já o ter feito, para bancos e empresas energéticas. O governo prevê cobrar uma taxa de 150 florins, o equivalente a 48 cêntimos de euro por gigabyte. A ideia integra o Orçamento de Estado para 2015, que foi entregue ao Parlamento. A contestação é grande. Num dia, mais de 120 mil pessoas reagiram numa página especial do Facebook. Para a Associação de Empresas Tecnológicas, isso vai refletir-se no bolso dos clientes.